Quando a pólvora se junta com o fogo... Só pode passar uma coisa. Explosión. É assim que fala, não é? Estás bem? Te passa algo? Eu tô bem, mas o que eu tô fazendo aqui? Quero que me lo cuentes tu. Cantar? Que agora? Tá. Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela... Parou, parou, galera. Eu acho que a polícia quer dar uma letra, hein? Vazê, Ladies and Gentlemen. Atención, por favor. Presta atención. Ha surgido un incidente. Tá, já viu. Agora eu posso ir embora, bebê? Quienes estuvieron implicados? Fala a verdade, eu não sei. Mas a galera da casa de papel tava lá como? Causame, tirando onda aqui, eu vi. E essa mina... O que passou com Marina? Ué, morreu. Virou defunto. Cê acredita? Hemos terminado. Calma, confio em mim. Essa série vai ser hit. Explodiu! Todos os episódios já disponíveis só na Netflix. Cê acredita? Tchau. Tchau.